Tira baixo o jogo, dá assim comigo, ó E parabéns pra você que me fez entender Que minha castela não é você Obrigado, porque você acha que se abusar E parabéns pra você Obrigado, porque você acha que se abusar Só que tá comigo agora, vai cantar seu menino O peixe eu deixo com a roupa, na chapa já na vaga Mas eu me companheira, deixe-me se apagar Enquanto o senhor voar, eu vou armar as casas A gente não se sentindo, que não tem um trecho A gente não se sentindo, que não tem um trecho O que você acha que se abusar A gente não se sentindo, que não tem um trecho E o jogo é o tempo E quando eu brinco, ele leva a água E quando eu brinco, ele leva a água Me brinco, me brinco, me brinco Ao São Paulo, ele vem Pelo que eu sei, ele vai, vai, vai Eu deixo mais o dó, toca chato a garrafa Se enxergueu a tocha E eu vou me enxergar, eu vou me enxergar Se eu sou o paldigo, se enxergar o que vai Vou te enxergar, eu vou me enxergar E eu vou me enxergar, eu vou me enxergar E eu vou me enxergar, eu vou me enxergar